What's this? Em primeiro lugar, não sei porquê que estou aqui Mas está-se bem Gostas? Tadinha, e não é pouco, oh filho Opa! Está quieto, vinho Que não devia ter bebido aquele último copo de jorupiga Mas tu queres ver? Chupa-mos! Eu não disse ah Por toda piroca Toda flácido Se estivés a ler isto és panaleiro Não, filha da grande da puta Ah puta que o pariu Quem é o panaleiro que põe estas merdas aqui? Quem? Mas quem? Mas quem? E quem é o nabo que anda no meio de uma puta de uma bolsa Às... Às quê? Três da manhã E está atrasado, agora pensa Ai Jesus Normal A puta está a bater a mil já E eu e tu? E que dizes? Ai este gajo Que ele foi ilusão ou era meu gajo? Ele está a tripar comigo? Pssssh Está a fudir-se pô Olha eu e tu que dizes E ele e rabais Olha, olha Estou todo cego Tenho a impressão que era meu meu gajo Ao menos que punha creme Depois é mais fácil Se for assim que me dê uma almofada para morder Foda-se Pssssh Desce que pariu Mostra-me a pescada Olha-me este artista armado de empescador Olha Oxe É engraçado encontrar pessoas Não há peças É engraçado encontrar pessoas assim no meio da bolsa Para poder jogar umas da minha És gostar de estar com aquelas panelerices Dos desenhos e da... Não era preciso aquelas coisas de assustar-me Basta ver à minha beira e dizias Olha os dois homens estavam escolhidos Bem jogados já agora Eu vi-te de fato e eu foda-se Não jogo alguma aqui Onde é que estão as putas? Olá filha da puta Tu não me despachas a jogar essa merda Às oito da manhã tenho casamento caralho